Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, né, família palmeirense! É com muita palestrinidade que eu venho aqui para mais um vídeo, então vai aí embaixo, se inscreve, amassa o like, clica no sininho para fortalecer a família palmeirense! É o seguinte, se inscrever na gente chegar a 100 mil inscritos, e chegaram a 100 mil inscritos, a gente vai estar grandão, vai comprar tudo, já falei para vocês, vai ser uma loucura, pessoal! Pessoal, então, informações rápidas, uma é uma informação e a outra é um pensamento, né? A primeira informação que eu trago para vocês é que o Palmeiras, olha só, quem diria, hein? O Palmeiras, ele comprou 10% do Gabriel Menino, que o Menino, ele estava revelado pelo Guarani, então o Palmeiras aí vai ter mais 10% do jogador, o clube detém agora 80% dele, isso daí já estava um pouco programado lá no início do ano, né? Depois o Palmeiras renovou o contrato com ele em março, então acabou sendo meio que um fator que o Palmeiras aí já estava mais ou menos encaminhado, e é ótimo, agora com 80% a gente pode aí ter, numa futura venda, sempre isso, a gente tem uma opção aí para ganhar mais grana, mas tudo isso, né? Então isso é interessante, o Gabriel Menino que acabou se destacando muito no Palmeiras e o contrato dele agora vai até dezembro de 2024 e rola pelas Alamedas, né? Que o Palmeiras teria pago 400 mil reais por mais 10% do jogador, então seria assim, né? Revelado na base do Guarani, o Gabriel Menino chegou no Palmeiras em 2017 com 15 anos, recebeu uma chance efetiva no time profissional este ano com o técnico Wanderlei Luxemburgo. A informação foi em primeira mão dada pelo jornalista Tiago Ferri, do UOL nesta terça-feira, e posteriormente confirmada pelo Lance, pela Globo, por todo mundo, né? O meio campista renovou o contrato com o Alviverde em fevereiro deste ano, desculpa, eu falei em março, e foi em fevereiro até dezembro de 2024. E esses 10% foi o que eu falei, está girando em torno de 400 mil reais, só que ninguém sabe exatamente se é esse o valor exato, mas o que o pessoal está rodando é isso, é que o Palmeiras e o Guarani não revelaram o quanto que acabou custando, né? Ele e o Patrick de Paula são crias da academia, como são chamados, foram os grandes destaques do Palmeiras no campeonato paulista. Então, para o Palmeiras ficar mais forte lá na frente, para não ter problema, né? Então isso daí acaba sendo uma coisa que já fica mais 10% para o Palmeiras. Ah, uma coisa, uma nota rápida sobre o Arthur, né? Que o Ceará está tentando aí pegar 15%. Eu estava conversando com um amigo meu, com o Serjão, que está fazendo a promoção das camisas, chegando a 100 mil inscritos até o final de agosto agora, né? Agosto de Deus, chegando até o final de agosto, aí a gente vai sortear aí 4, 5 camisas do Palmeiras. Então, conversando com ele, ele estava falando, né? Ele falou, cara, o negócio do Arthur Cabral, o Palmeiras, quando eu estava negociando com o Bacel, tinha uma futura venda, o que o Palmeiras conseguisse, metade era do Ceará, beleza. E o Bacel vai revender agora para o Leeds da Inglaterra. E nisso daí, o Ceará está achando que essa futura venda lá atrás está contando para essa também. Então, como não está uma coisa entre, deve ter alguma coisa entre linhas aí, ou então não está bem claro, é isso que eles estão questionando. Falou, ó, peraí, futura venda, essa aqui é uma futura venda, espertinho, né? Futebol é cheio de malandro, não tem jeito, né, torcedor? Os caras são embaçados. E agora, uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, todo mundo está sabendo, o Arrascaeta está lá louco da vida, né? Que ele está no banco de reserva do Flamengo, um cara que jogou muito o ano passado. Quem sabe, né, poderia tentar aí uma negociação, porque o Arrascaeta é um cara, é óbvio, se o clima não estiver bom, né? O Arrascaeta, ele andou tuitando aí umas coisas que não pegaram bem, aí o Domenico acabou colocando ele no banco de reserva, talvez seja já... É aquilo, né? Gente, quem segurava o banco e o elenco desses times era o Portuga, fala a verdade. Sem o Portuga lá, os caras não estão segurando nada, nada. Está uma bagunça, está uma treta do caramba. Então quem sabe aí, manda o Lucas Lima, manda outro, manda uns três caras lá para eles e traz o Arrascaeta, que é um grande meio campo. O cara aí está numa posição que o Scarpa não funciona, que o Lucas Lima não funciona. Usa Rafael mais ou menos, né? Mas ele está nessa posição dos caras. Eu não estou falando que o jogador está vindo, eu estou falando que aí pode rolar um negócio. Aí pode ter alguma coisa que o Palmeiras possa investir, né? E o que vocês acham? Realmente o Palmeiras pode ou não pode investir? Pessoal, não se esqueçam, se você quer assistir filme, série, jogos do Verdão, primeiro link da Connect Plus, você consegue assistir tudo isso, é filé. Se você também, também não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem o like, tudo isso. Na Connect Plus menciona aqui o cartinha para fortalecer, fechou? E aí, o que vocês acham do Arrascaeta aí? O cara está meio insatisfeito lá, hein? Meio insatisfeito lá na Gávea, pode ser que dê um rolo aí. Eu já falei, oferece uns caras, vê lá o que arruma. Fechou, torcedor? Muito obrigado, um grande abraço para todo mundo, um grande abraço para todos os membros do canal que estão aqui nas descrições, que fortalece demais. Vamos nessa, um grande abraço e falow!